Provavelmente você pode ter comido insetos durante toda a sua vida sem saber. O corante natural carmim de coxonilha é um pigmento vermelho, feito por um inseto conhecido por coxonilha. Ele mede cerca de 3 a 5 milímetros de comprimento e confere uma ampla gama de cores, como rosas, laranjas, roxas e vermelhas. É utilizado em diversos produtos, principalmente em produtos sabor morango. Ou você achava que a cor rosa vinha de morangos mesmo? Aqui eu trouxe alguns exemplos de alimentos que tem esse corante, como é o caso de bolachas, iogurte, mortadela, presunto, wafer, sorvete e dentre tantos outros. Esse corante é muito utilizado porque ele é um aditivo muito estável, seguro e de longa duração, cuja cor é pouco afetada pelo calor e pela luz. Isso não significa que todos os produtos sabor morango tenham esse corante, tá? E por isso, se você quiser saber mesmo, tem que ler o roto. Curte e comenta aí se você sabia disso. Ui!